O que é que eu faço Eu faço pra mudar Cojo atrás da esperança Porque você não vai voltar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nós na cajanta Penso em você, eu nem pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me da solidão Vem de presa, vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me do secreto Não me deixe sozinha mais Me proponho a continuar Mas o amor é uma palavra Que deixa a gente duvidar Sobrevivo mesmo sem tentar Cheia de nós na cajanta Penso em você, eu nem pensar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me da solidão Salva-me da solidão Vem de presa, vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me da solidão Não me deixe sozinha mais Salva-me da solidão Salva-me da solidão Vem de presa, vem me salvar Salva-me da solidão Salva-me da solidão Não me deixe sozinha mais Não me deixe sozinha mais Salva-me, salva-me da solidão Salva-me, venha ser perdoa Vem de peça, vem me salvar Salva-me, salva-me da escuridão Salva-me, venha ser perdoa Não me deixe sozinha mais Salva-me, venha ser perdoa Salva-me, venha ser perdoa Salva-me, venha ser perdoa Salva-me, venha ser perdoa Não me deixe sozinha mais Salva-me, venha ser perdoa